Olá, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite a criação de fundos para consórcios públicos formados por estados ou municípios para custear obras, compras de bens e serviços ou outras ações e programas públicos. A proposta foi relatada pela deputada Leandre do PSD do Paraná e é com ela que vamos conversar uma palavra aberta de hoje. Eu sou Felipe Rodrigues, deputada, bem-vinda. Obrigada, Felipe, obrigado a todos que acompanham a programação do Palavra Aperta. Deputada, só para ficar mais claro para quem nos acompanha, o consórcio público é uma cooperação que pode ocorrer entre dois ou mais estados e municípios, entre estados e municípios ou entre união e estados. Esses entes podem unir esforços para prestar serviços públicos de forma integrada. Acho que a palavra-chave aqui é cooperação, né? É isso que caracteriza o consórcio público. Essa proposta que a senhora relatou, ela permite criar um fundo com recursos públicos para esses consórcios, entre municípios ou estados. Como é que isso vai funcionar na prática, deputada? Veja, o histórico dos consórcios é um histórico de sucesso. Eu mesma fui secretária municipal de saúde, na década de 90, de um município muito pequeno, onde a gente não tinha todas as especialidades, não tinha acesso a muitos serviços. E, através do consórcio que nós criamos entre os municípios, nós conseguimos levar a saúde mais perto das pessoas, porque a gente podia, em cooperação entre os municípios, o consórcio podia prestar serviço para os nossos municípios. Porém, o consórcio, hoje, ele precisa de um caminho para que a gente possa, através de transferência de recurso federal, também alcançar esse instrumento que, com certeza, deixa a questão dos serviços, programas e ações com mais resolutividade e mais economicidade. Então, criando esse fundo dos consórcios, vai ter essa possibilidade para que a gente possa fazer transferências de recursos federais também direto para os consórcios, porque hoje os consórcios estão vinculados, principalmente aqueles da saúde, vinculados ao fundo municipal do município onde ele está instalado, caso a gestão daquele município seja de gestão plena. Do contrário, se onde o consórcio está instalado, o município não é de gestão plena, esse consórcio fica vinculado ao fundo estadual de saúde. Então, você acaba encurtando o caminho e possibilitando uma forma mais republicana de você fazer a transferência de recursos, porque quando eu mando recurso direto para o consórcio, ele vai ser trabalhado de forma per capita. Cada município vai ter o valor de acordo com o tamanho da sua população. A senhora falou dessa questão da transferência de recursos. Essa é a grande vantagem de haver um consórcio público e também de ter um fundo para isso. Exatamente. E nós temos desafios pela frente, porque não vai funcionar apenas para os consórcios de saúde. Nós temos os consórcios que estão se constituindo para o novo marco do saneamento. Então, os consórcios também vão ter que, por exemplo, administrar serviços, a exemplo do saneamento, para poder receber esses recursos e poder fazer a aplicação. Então, esse fundo também vai servir para toda essa operacionalização dos serviços, das ações e dos programas aos fins que os consórcios forem criados e determinados para eles. A saúde é um bom exemplo, deputado. Funciona bem, há uma integração entre união e estados, entre estados e municípios. E a gente pode dizer que a ideia é também replicar um pouco esse formato para outros setores também. Exatamente. A saúde é o que tem maior histórico de efetividade em termos de trabalhar de forma consorciada. E eu não tenho dúvidas que agora, inclusive, há uma tendência que os consórcios, inclusive, para economizar custos administrativos, se tornem multifinalitários, por afinidade. Então, eu tenho visto muitos consórcios que são consórcios de saúde se transformando em consórcios multifinalitários, onde estão incorporando os consórcios de SAMU, a área de assistência social e todos os serviços que são inerentes às operações dos municípios e que eles têm dificuldade de gerenciar sozinho pela questão do custo que isso representa para o município solo. Ele poderá ser compartilhado através do consórcio e também o serviço compartilhado. E, para nós, é uma forma também de a gente poder financiar de forma mais isonômica. Porque, imagine um exemplo, uma casa de passagem. É muito melhor você ter uma casa de passagem entre alguns municípios pequenos do que cada município ter que ter uma. Muitas vezes não tem demanda para ter uma, mas existe a obrigatoriedade de disponibilizar o serviço. Assim, o consórcio pode administrar e servir todos esses municípios de acordo com a demanda de cada um e o município só vai pagar pela sua utilização. A senhora mencionou a casa de passagem. Existe, nesse projeto relatado pela senhora, digamos, esse modelo permite também essa cooperação com associações civis, né, deputada? Perfeito. Isso vai ser deliberado dentro de cada consórcio, de acordo com a lei que elege os consórcios. Agora, eu lembro que na discussão ali havia uma preocupação com a transparência desses recursos, né? Com a transparência na transferência de recursos. Como é que fica essa questão, deputada? Eu vejo, sim, que é uma preocupação que, a meu ver, não tem procedência, né? Por quê? Porque o consórcio, além de ele ter que prestar conta para todos os seus consorciados, que são os municípios, ele tem um conselho fiscal próprio, ele tem uma administração, ele presta contas para o Tribunal de Contas. Então, ele não está isento de prestação de contas. E, no meu entendimento, como eu falei antes, se eu tiver que mandar recurso para cada município, eu não vou ficar calculando o número de habitantes, por exemplo, na área da saúde. Ah, um município que tem 50 mil habitantes, eu vou mandar um tanto de valor. Um município que tem 20 mil habitantes, eu vou mandar outro tanto de valor. A gente acaba tendo uma regra, né? E nem sempre a gente é republicano nessa partilha de recursos. Já dentro do consórcio, não. O consórcio vai poder receber os recursos e a distribuição desses recursos através de serviços, né? Que ele vai prestar, vai ser de forma per capita, porque é dessa forma que o consórcio funciona. Deputado, para a gente finalizar aqui uma última questão, caso o município, o Estado, enfim, caso esses entes queiram formar um consórcio público, como é que eles devem fazer? Bom, existe uma lei que rege os consórcios, né? A primeira coisa, eles precisam fazer uma reunião inicial, onde eles vão ter que buscar subsídios dentro da lei de normatização dos consórcios, para daí, a partir daí, de fazer esse protocolo de intenção, criar o consórcio, aí que ele vai começar a parte operacional, né? Mas a lei que rege a criação de consórcio não é essa do fundo. O fundo é um complemento para algo que já existe, para melhorar a operacionalização do consórcio já existente. Então, quando eu falo assim, é possível a gente consorciar atividades de áreas específicas? Sim, é possível. É possível criar consórcios para atender, para ser uma resposta para problemas regionais? Sim, é possível. Mas aí, isso está dentro de uma outra lei, que é a lei que rege os consórcios públicos. A partir do momento que o consórcio é instituído, e agora com a lei que nós aprovamos na Câmara e que está já em tramitação do Senado, vai ser possível para os consórcios já formalizados criarem seus fundos. Deputada, quero agradecer a participação da senhora no Palavra Aberta de hoje. Eu que agradeço. Você assistiu ao Palavra Aberta com a deputada Leandre, do PSD do Paraná. Eu sou Felipe Rodrigues, a gente se encontra numa próxima edição do programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.